Música No cantinho, agora o Corinthians tem dois, o São José tem nada E vem de novo o Corinthians Lucas com ela golaço Gol do Corinthians E a dele, Lucas, camisa número 7, camisa histórica do Timor, camisa número 7 O Lucas foi lá, roubou, bateu bem no alto, no galo esquerdo A bola foi pra fora, tem reposição, Corinthians em lateral, já cobrado O tempo já começa pegado, o São José sobe a marcação, o Corinthians se vira bem Ou a torca de passes funciona, o Lucas com ela trabalha no fundo Recebe de novo o Lucas Morales, bateu no ar Música O Corinthians E a dele de novo, Lucas Morales, camisa número 7, O Phone Ele já se embolou com o Pedrinho O Pedrinho tomou o amarelo O Morales Morales GOOOOOOOL Do Corinthians Morales faz o terceiro gol Arthur Francisco Vai ficando difícil as coisas Vai Pede desculpas Pitbull Martins errou E agora Rômulo Esse é o Morales E deixou o Ian pra trás Golaço GOOOOOOOL Do Corinthians Um golaço Uma obra de arte Uma pintura do Morales Arthur Francisco 6 a 2 É, fica muito fácil né Davi Sem goleiro o Morales quer Tem uma qualidade fora da média Ele é um jogador fora da curva O Corinthians vai tendo mais posse O Corinthians vai tendo mais volume de jogo Trabalha a bola o Corinthians Quem sabe agora Morales na cara do gol Bateu GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Morales abre o placar Morales abre o placar Para a alegria do Enzo Para a alegria do Enzo Filho do Victor Asnar O Coringão abre o placar 1 a 0 Corinthians O Penedense segurou 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 Mas não teve jeito Morales Morales Abre o placar Corinthians 1 Dá no Ian Ian volta no Bancateli 8 e 20 para o fim A camisa 12 Do Espírito Santo presente Incentivando o Corinthians Morales Na cara do gol Para fazer GOOOOOOOL Do Corinthians Morales Na jogada com o Andrei Entrou na área Bateu E amplia para 2 João Paulo Lino Morales aumenta a vantagem Corintiana na partida De Andrei para Morales Morales de frente para o gol Não perdoa Corinthians Paulista 2 Santa Nesse 0 Aqui na Taça Brasil 2 a 0 O Corinthians Vai colocando um pé Na fim O Francis Tentou o lançamento Mata no peito O Rômulo Essa bola foi no peito Olha o Morales Aí GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Morales Faz o segundo Faz o quarto Do Corinthians João Paulo 25 segundos 25 segundos para o fim O Corinthians coloca um pé Nas Nascimento Ter o terceiro raiz Participamos nesse final de semana Vai chegando o Morales Explode no peito do Arthur Um abraço E engoliu a equipe do Saldanha E ontem Olha o Andrei E aí GOOOOOOOL Engoliu Nacariã pra fazer GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians É por zona Dudu Faz o passe Andrei Andrei Ele é perigoso Olha o Morales O passe O passe no Ian O passe no Ian GOOOOOOOL Bancatelli Deu o passe no Ian Voltou no Bancatelli Vai bater firme Corta a zaga Morales na sobra Passou um Passou dois Bateu Que perigo Que perigo Chega o Corinthians Andrei Dois gols na partida Mais uma vez Vai se destacando Como o craque Da competição Morales Andrei É o craque Da competição Capitão vai pra cima Da marcação Jogou pro meio Ian chega e rola Morales Sai no contra-ataque Guilherme ficou pra trás Se ele der pra trás Tem a chance GOOOOOOOL